A União se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir, votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições. Projeto de lei que institui a campanha de concentração sobre o Zoster, deputado Ione Pinheiro, relator, doutor Paulo Indago, se está em condições de emitir seu relatório. Sim, senhor presidente. A palavra. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 613, de 2019, Comissão de Saúde, relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em tela institui a campanha de conscientização sobre o Zoster. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo, inciso 11, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. A fundamentação, a proposição em análise visa informar a população do Estado sobre a doença herpes zoster, na forma originalmente apresentada, instituía campanha para divulgar informações acerca de suas características, causas, tratamentos dos sintomas e sobre eventuais medidas de prevenção. Nossa conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 613, 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Projeto de lei nº 613, 2019, redação do vencido, acrescento parágrafos do artigo 15 da lei nº 3.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica acrescentado no artigo 15 da lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, o seguinte parágrafo único, artigo 15, parágrafo único, entre as informações de interesse à saúde a que se refere o inciso 14, incluem-se aquelas relativas às doenças herpes zoster. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento de linfedema no âmbito do Estado. O deputado Betão relatou, doutor Paulo. Sim, senhor presidente. Uma palavra. Queria aqui só agradecer a presença dessa juventude maravilhosa brasileira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.340, de 2022. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema no âmbito do Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição por semelhança de objeto. O projeto de lei nº 1.115, de 2023, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso, parágrafo 11 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise visa, em linhas gerais, criar o programa de diagnóstico e tratamento do linfedema, a ser realizado por médicos especialistas nas especialidades de angiologia e ou cirurgia vascular, por fisioterapeutas e psicopedagogos especializados. Nossa conclusão, diante do expôs, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.440, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que eu aprovo e as deputadas, pelo menos como se encontram, há aprovado. Projeto de lei nº 884, deputada Lúcia Falcão, que instituiu a campanha de check-up feminino no Estado. Relator, doutor Paulo. Sim, senhor presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 884, de 2023. De autoria da deputada Lúcia Falcão, o projeto de lei em epígrafo institui a campanha check-up feminino para orientação e prevenção de doenças no Estado de Minas Gerais. A proposta foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Defesa dos Direitos da Mulher. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafos 11 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise visa, em linhas gerais, instituir no Estado a campanha de check-up feminino, com o objetivo de divulgar informações sobre a promoção da saúde da mulher e a prevenção das principais doenças femininas. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça reconheceu que, embora a instituição de campanhas tenha natureza eminentemente administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, o projeto em apreço traz medidas importantes para a saúde e o tratamento digno das mulheres, e a matéria está inserida no rol de competências legiferantes do Estado. Para sanar os vícios jurídicos identificados na forma original do projeto, aquela comissão apresentou o substitutivo nº 1, em que propõe inserir diretrizes de difundir informações sobre as doenças femininas mais comuns e suas formas de prevenção, na Lei nº 24.333, de 25 de 5 de 2023, que dispõe sobre a caderneta de saúde da mulher. Concordamos com o posicionamento da comissão, que nos procedeu, mas entendemos também que é necessário acrescentar a Lei nº 24.333, de 2003, diretriz para divulgação de ações de saúde no SUS, relativas ao planejamento familiar e ao combate à violência contra a mulher, que ainda não estão expressamente previstas na cartilha mencionada. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria, na forma do substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir. Nossa conclusão, diante dos postos, somos pela aprovação do projeto de lei nº 884, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitivo nº 2. Acrescento o inciso ao artigo 2º da Lei nº 24.333, de 25 de maio de 2023, que dispõe sobre a caderneta de saúde da mulher. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta... No artigo 1º. Fica acrescentado no artigo 2º da Lei nº 24.333, de 25 de maio de 2023, os seguintes incisos, 6º, 7º e 8º. Artigo 2º. Difundir informações sobre as doenças mais prevalentes às mulheres e suas formas de prevenção. Orientar as mulheres sobre a existência de ações de planejamento familiar no SUS. Divulgar o serviço de atenção voltado às pessoas em situação de violência sexual no âmbito do SUS. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Em discussão, projeto 90, quem queira discutir, em votação, os deputados com a prova permanece como se encontram. Aprovado. Projeto de lei que declara de utilidade pública o Instituto Ágape, Vida e Cidadania, com sede do município de Itabira. Autor, deputada Chiara Biondini. Relator, deputado doutor Wilson Batista. Passa a segunda fase da ordem do dia. Projeto de lei... 535, da deputada Chiara Biondini, relator doutor Wilson Batista. Já foi publicado o relatório pela aprovação. Os deputados que concordam, continuem como se encontram. Doutor Wilson, como vota esse projeto? Pela aprovação, presidente. Doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também. Pela aprovação, aprovado. Requerimentos que estão na pauta para serem votados. Requerimento 11.688, encaminhada ao surpreendente do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte, pedido de informações sobre pagamento adicional de insalubridade. Deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 11.846, requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pedido de providência para ser restabelecido com urgência o quadro de médicos pediatras no município. Deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Ana Paula Siqueira. Quer que seja encaminhada à Prefeitura de Ouro Preto, pleno exercício do direito à água potável, com urgência e medidas necessárias, para rescindir o contrato da concessão com a Sane Ouro. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Lucas Láusmar, que quer pagamento pela Secretaria de Estado da Saúde para o município de Barbacena. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a mudança no termo de doação. Utilizar os bens doados exclusivamente para fins de interesse público a que se refere à presente doação. Não podendo ser utilizados para atendimento de serviços privados ou conveniados. Referente ao termo de doação para o Hospital Imaculado da Conceição de Curvelo, do acelerador linear CLINAC 9 e acessórios. Comissão de Administração Pública. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedindo providências, para disponibilização no nome do SUS dos seguintes medicamentos para obesidade. Orlistat, liraglutida, associação de bupropina, naltrexona e semaglutida. Deputado Coronel Sandro. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer que seja formulado votos e congratulações com Fernando Dairel, pelo recebimento do colar, mérito da Corte e contra os ministros de Zé Maria Alquimim. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento e discussão, a votação e a proposição da comissão. Sobre a mesa para votação, os seguintes requerimentos recebidos na última. Pedido de informação ao secretário de Estado da Saúde, para obter esclarecimento sobre o repasso de recursos ao torno da Senhora das Graças e de Sete Lagoas, para aquisição do tomógrafo, há quase dois anos atrás. Quando ocorreu o repasso de recursos, se o repasso foi feito ao município ou ao hospital, caso o repasso tenha sido feito ao município, se este já fez o repasso ao hospital ou comprou o tomógrafo. Para o doutor Wilson, para colocar em votação. Em votação, requerimento do deputado Alisson Tiago. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Outro requerimento também, feita a convocação do senhor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, para comparecer à reunião da Comissão de Saúde e prestar esclarecimentos sobre a Lei Federal nº 9.504,97, especialmente sobre o artigo 73 e sobre a PEC 13 dessa Assembleia. Para o doutor Wilson. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Vamos receber alguns requerimentos para votar na próxima reunião, que será às 10 horas da manhã. Passa a palavra para a deputada Chiara, para, em breves palavras, colocar um requerimento extremamente importante de autoria dela. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, bom dia. As deputadas que ex-subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para apresentação do programa Miguilin pela Secretaria de Estado de Saúde aos prefeitos, diretores de escolas e professores. O programa Miguilin tem como objetivo detectar alterações auditivas e oculares em crianças matriculadas na rede pública de ensino para custeios de consultas especializadas, exames complementares e óculos. Recebido o requerimento, será votado na próxima reunião. Parabéns, deputada Chiara Biondini, por esse requerimento extremamente importante para a população mineira. E agora vamos ver o outro requerimento também para nós recebermos da deputada Chiara Biondini. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde. A deputada que ex-subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater sobre o dia do nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto. Rapidamente falar sobre esse requerimento. É um requerimento e é um dia que a gente vota, senhor presidente, que a gente comemora todo ano o dia do nascituro, mas esse ano em especial nós temos que falar sobre esse assunto, nós temos que falar ainda mais, gritar aos quatro cantos, nós temos aí no STF uma possível votação da liberação do aborto, nós somos radicalmente contra, então ter essa audiência pública para comemorar o dia do nascituro, que é no dia 8 de outubro, esse ano em especial ainda é mais importante. Parabéns, deputada Chiara Biondini, por colocar a apreciação dessa comissão, um tema extremamente relevante, que é esse absurdo, com tanto problema na área da saúde, a gente vê o Conselho Nacional de Saúde, a questão da ministra da Saúde, aprovando essa questão de aborto e descriminalização da droga. Parece que a saúde está tão maravilhosa que eles podem se dedicar a matar jovens intraúteros. Está recebido. Pela ordem. Sim. E o presidente da República, mais uma vez, falando alguma coisa na campanha e fazendo outra durante o mandato. Disse que era contra as drogas, disse que era contra o aborto, mas no mandato, se posicionando, mais uma vez, diferente disso. É bem comum essa situação dele aí. Mais requerimentos aqui. Requerimento para ser realizada uma audiência pública no município de Uberaba para debater as condições dos hospitais daquele município, principalmente do Hospital Eliongote, que, por intervenção dessa comissão, teve um aumento de teto de 18 milhões de reais. Também que seja encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde pedir informações como se tem dado a execução do Plano Estadual de Práticas Integrativas Complementares, da deputada Lohana. Também do deputado Eduardo Azevedo, que quer audiência pública para debater a facilitação da liberação de pessoas com transtorno mental que cometeram crimes gravíssimos feitas nacionalmente com base na política antimanicomial do CNJ e no âmbito do Estado, com base na suposta desnecessidade de laudo psiquiátrico forense para a referida liberação. Então, gostaria aqui de pedir aqui à comissão para pegar o nome das pessoas que deverão ser chamadas para essa audiência pública, quando alguém colocar algum pedido de audiência pública e já mandar a lista de convidados. Também da deputada Lohana, seja encaminhada a presidente do Conselho Estadual de Educação, pedindo informações de saúde, pedindo informações sobre como se tem dado a execução do Plano Estadual de Práticas Integrativas. É o mesmo? Já olhei. O Berava está aqui. Acabou. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária às 10 horas, daqui, portanto, a 5 minutos, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e agradece aí esses jovens da entidade HELP, que é o Instituto de Valorização da Vida, e daqui a pouco, na hora que o Charles Santos chegar aqui, nós vamos convidar vocês para estar aqui em cima, para a gente tirar uma fotografia com vocês, se assim vocês nos permitirem, porque seria muito bom para nós, deputados da Comissão de Saúde. Está bom? Muito obrigado e encerra a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.